Gente, o tamanho dessa boca, de quem é? Hum? Gente, essa mulher tem muito dente na boca, olha. Os dentes que se colocou na minha lofa é nela. É um pouco, é um sorriso. Estou na pra boca dela, assim. É pra posicionar, mas tipo assim, se ela tirar uma, vai fazer falta na boca dela. Mas é tipo quatro bocas. Meu filho, meu filho, mamãe de riquezinha. Meu filho, você está tendo doido, né? Doido do nada. Essa aí eu estou viciado na sua voz. Quando faz amor, se olha no espelho. Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer. Parece um rádio, né? Isso é amor, uma doce mentira. Uh, baby. Mas quando está só, se morde de amor. Rolando na cama, chama o nome. Ih, quebra as duas, quebra as duas. Eu não quero tocar em você, baby. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor é do seu jeito. Coração quebrado e o orgulho inteiro. Amar assim, jamais dizer, Deus. Amar, jamais, a grande surpresa. Viver assim, se morde de amor. Ah, cara, a boca. Eica, é muito talento. Põe uma tela só de história. Puta que pariu. Simba chegou. Simba chegou. Você vai ter duas das maiores vozes desse país cantando pra você. Já sei quais são. Quem são? Terry mas quem? Não, Preto. É a que eu tô pensando que é? Esse é pra você. É pra trazer sorte pra sua casa. Amém. E aí? Vamos ganhar a sua personalidade. Vamos ver se é seu já. Vamos, Vida, Luiz. Vamos, tá? Tudo certo. Um animal que ronda. Novel de lua. Manu! E o quê? Você me mantém. Você me diz. Me lavei aqui. Aqui nesse lugar. Eita, ele chegou. Não háia correr A uma mulher e um homem trocando sonhos fora da lei. Como uma deusa, você me mantém. E as coisas que você me diz. Me levam além, tão perto das lendas, tão longe do fim. Não, Henrique. Obrigada. A música na sombra. Eita, cara. Não háia correr. O ritmo. O ritmo. O animal que ronda. Você que quis assim. Quem vai lavar o pratinho? Eu vou sair da minha casa pra lavar o pratinho. Vai, vai, vai. A outra ficou bem pra beba na casa dela. O animal do batidão foi embora e ele arrumou o prato dela. É o quê? O animal do batidão foi embora e ele arrumou o prato dela. Cadê? Ele tava reclamando. Ele tava reclamando. Ele tava reclamando. Mas é sério. Se lava o seu copinho. Eu não juro. Não, isso aí vai ficar pra vocês. Visita, visita. As minhas vidas lá em casa não fazem nada. Mentira. Não vê ninguém amanhã, mentirosa. Amanhã tu vai lá e tu vai lá e tu volta e eu vou lá. As vidas lá em casa só comem e devem embora dormir. Gente, vocês vão acabar casando vocês dois. Eu acho também. Vocês são rossona? Vocês dormem juntos? É, vocês levem. Eu dormo sem calcinha, de Deus me dê. Você dorme sem calcinha, Érica? Ihhh, clima. Dorme, né? Clima. Lua. Amiga não gosta de usar calcinha. Ihhh. Ihhh. Não, não, mas não é por isso. Calcinha no chão. Preto, você não acha não? Não, não. Você não acha não que a... Sim ou não? O Ricardo. Posso falar? Tem gay, que é gay, que você sente que ainda tem um lado mais masculino. Mas tem gay, que é uma menina, que é mais menina do que você. Rico, né? Ricardo. Eu quero longe de mim. O Ricardo é muito menina. Dá pra ver. Ele é mais mulher que você. É, mulher é mulher na bandeira da parede. Mas eu não sei que você, sabe? Eu tenho nojo, gente. Ficando lençoso, cheio impregnado. Imagina o seu rostinho que agora tá belíssimo na pera... O Preto. Preto, você não acha não que a Ludmilla é uma das vozes mais lindas do mundo? Oxe, do nada, Preto. Oxe. Mas eu concordo. Preto, que batinha é essa que você tá? Vigue aí de costas. de costas. Gente. Por que, meu filho? Gostou de mim? Tá. Vigue aí, é a moda. É a moda, hein? Ó. É assim, né? Porque não quer nada. Ó, vou acelerar aqui. Tá bom lá, não foi? Ó. É assim, tá? Aí, do nada... Ai, tô com calor. Tira aí, ó. Ah, cadê você? Eita porra. Pra você, boa noite. Volta amanhã. Talvez. Tamo queimando.